Eu não gosto de gravar vídeos assim que eu saio do cinema, na verdade eu tenho gravado para adiantar a produção, mas eu não gosto muito porque geralmente eu mastigo bastante um filme antes de falar sobre ele. E quando a gente mastiga sobre um filme, às vezes a gente gosta mais, às vezes a gente gosta menos, a gente encontra uns problemas, a gente lembra de algumas coisas que eram interessantes e que deixaram de ser ou que pareciam não ser e que depois ficaram. Então eu não gosto muito de fazer essa crítica logo depois que eu assisto ao filme no cinema. Mas eu tenho que fazer porque Coringa é um filme que todo mundo quer ouvir, opinião, vai dar muito view para o canal. Vou fazer vários vídeos sobre o Coringa e eu preciso dizer que esse vídeo não tem spoilers porque provavelmente o próximo vídeo será apenas com spoilers. Eu vou contar o filme inteirinho para vocês. Se vocês gostam de spoilers, se vocês querem saber como é o filme do Coringa antes de assistir, provavelmente esse será o vídeo de amanhã. Mas eu preciso falar do Coringa porque ele está aqui apertado dentro de mim. Que filme foda! Bem, eu não sei se o filme é foda. Na verdade eu acho que a atuação do Joaquim Phoenix é que é muito foda. O filme é legal, mas o Joaquim Phoenix, o filme é dele. Retrocedendo um pouco, esse é um filme adulto baseado em personagens de super-heróis que na verdade não era. Imagino, essa é a história que rola por aí. Eu não sei se essa é a história verdadeira, mas eu imagino que seja. Os caras apareceram com um roteiro que tinha um personagem maluco, que se vestia de palhaço e pararam para pensar, poxa, o que está na moda hoje em dia? Filme de super-herói. Qual personagem de quadrinhos que o povo gosta? O Coringa. Então vamos bater na porta da Warner e vamos falar, Warner, a gente quer fazer um filme do Coringa. E a Warner, que não está nem aí para os personagens dela, eles não cuidam com tanto carinho assim, ah, faz aí. A gente não sabe o que fazer, o nosso universo está todo ferrado, a gente não tem muito, um caminho certo para seguir, então vai aí. Eu imagino que esse roteiro caiu na mão do Bradley Cooper, o Bradley Cooper falou com o Todd Phillips, que é brother dele, eles fizeram o... como é o nome daquele filme? É Se Beber Não, Case Juntos, porque o Todd Phillips não é assim, o diretor, mas a gente está com uma ideia aqui, não tem muita grana, a Warner liberou o Coringa, vamos fazer? Vamos fazer. Quem a gente chama? Vamos chamar um ator foda, e chamaram o Joaquim Phoenix. E daí saiu esse filme do Coringa, que as pessoas estavam falando que ia ser um filme de 18 anos, não é, é um filme de 16 anos, e que funcionou muito bem, eu gostei bastante. Em termos de direção, eu confesso que a direção está boazinha, não tem assim nada de excepcional, não tem nada que você fale, olha, essa é a assinatura do Todd Phillips, ele conseguiu imprimir a imagem que ele queria no filme? Conseguiu. Mas eu acho que ele conseguiu justamente por ser um filme barato, com suas limitações técnicas em termos de... não tinha efeitos, né? Um filme sem efeitos, apesar de que eu acho que tem alguns efeitos para transformar a cidade em Gotham City dos anos 70, 80, que é mais ou menos quando o filme se passa. Pensando nisso, na parte técnica do filme, a produção é muito boa, a ambientação dos anos 70, 80 está muito boa, até porque não tem muito o que fazer. Foi filmado na rua, foi filmado em alguns apartamentos, os caras não gastaram criando cenário, e a direção, como eu já disse, ela funciona, porque ela pega essa simplicidade e põe para funcionar. O roteiro em si, o enredo do filme em si é bastante simples, não tem grandes reviravoltas, não tem grandes arcos, ó, o cara vai fazer isso, não tem. É super simples e esse é o trunfo do filme. Mas o que realmente faz a diferença é a atuação do Joaquim Phoenix. Meu Deus, como esse ator é foda, ele é o melhor ator da sua geração, ele consegue imprimir a loucura do personagem, a risada dele, o que ele faz para o Coringa nesse filme, vai se tornar um daqueles elementos icônicos da história do cinema. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Ele conseguiu criar, desenvolver um personagem absurdamente simples, com uma profundidade muito foda, e o filme é do Joaquim Phoenix. Eu acho que é assim, os caras prepararam o terreno, fizeram, olha, a gente não tem tanta grana, vamos fazer o filme de baixo orçamento, em cenários reais, não vai ter muito o que fazer, e você pega, mata a bola no peito, vai lá, faz o gol e corre para a galera. É isso que aconteceu nesse filme, certeza. Os caras jogaram na mão do Joaquim Phoenix e falaram, ó, você é foda, se vira. E ele entregou. Se o filme do Coringa é tão bom quanto eu achei, é justamente por conta da atuação do Joaquim Phoenix. Mas antes de assistir ao filme, uma das perguntas que eu mais via as pessoas fazendo era, é violento? Tinha gente falando, ah, porque teve gente que ficou chocado, teve gente que se sentiu mal, não tem nada disso. É um filme violento, sim. Tem violência, sim. Tem violência gráfica, tem. Mas não é aquela violência para chocar. É uma violência, no caso, funcional. Eu colocaria essa palavra, uma violência funcional, porque funciona para fazer a história mover, e para a gente entender algumas motivações do personagem. Nesse sentido, é isso que eu achei que não tem nada disso. Ai, é ultra violento. Ai, as pessoas vão sair do cinema tontas. Não tem isso. Rambo, que é uma bobagem, é muito mais violento. Mas é violento. Não estou dizendo que o filme do Coringa não é. Acho que a classificação de 16 anos até está justa. Se fosse 18, eu também não ia me assustar tanto. Mas não tem peitos. O Hollywood não gosta de peitos, por isso que quando tem peitos vira 18 anos. Quando não tem, é 16 anos. Então, para sintetizar, eu vou voltar a fazer um esqueminha que eu fazia antes, que eu acho que o pessoal gostava. E eu fiquei com vontade de voltar. Se eles não mandam em mim, eu quero voltar, eu volto. O que é bom no filme? O Joaquim Phoenix, sem a menor sombra de dúvidas, é a melhor coisa do filme. Se o cara não ganhar o Oscar, vai ter que ser por uma atuação muito foda, porque ele está realmente muito bem, com um destaque gigantesco. O filme ganhou o prêmio lá em Veneza. Eu acho que mereceu. Foi Veneza? Foi Veneza, né? Eu acho que mereceu. É um bom filme. É um filme simples. É um filme que parece um filme independente. É um filme que não tem um grande orçamento. E eu acho que essa simplicidade é o que faz o filme funcionar, ainda mais na mão de um ator que nem o Joaquim Phoenix, que está em 90% das cenas do filme, se não tiver mais. Ele está o tempo todo com a cara na tela. A história gira completamente em torno dele, e isso é, sim, muito bom. E o que é ruim? O que é ruim, talvez, seja essa história que eu falei de eles pegarem uma história que não era de super-herói e encaixarem um super-herói para fazer bilheteria. O que não é errado, eu acho que é uma jogada extremamente válida. Você faz isso para atrair o público e funciona. E eu acho que vai funcionar, sim, dessa vez. Mas a gente percebe que, tirando a inserção de vários fanservices, vários detalhezinhos no filme, um em especial mais para o final do filme, ele se passaria facilmente fora do universo da DC, que não está no universo da DC, né? Mas fora desse âmbito de super-heróis da DC. Não que isso seja uma coisa ruim, eu coloquei como ruim porque a gente percebe que tem um acajambramento ali, eles fizeram uma gambiarra para fazer a coisa funcionar. Funcionou muito bem, funcionou muito bem. Parabéns para os caras. Mas eu não sei, dá para perceber que não era exatamente uma história de super-herói, pensando no universo de super-herói. Mas isso não é ruim. Quem se importa? Eu me importo e eu me importo porque eu estou meio cansado dessa onda de filmes de super-heróis vazios, que não acrescentam nada, e que, nitidamente, por conta de bilheteria, está matando o grande cinema. A gente vai ter um ou outro bom filme, sim, porque a indústria de cinema precisa disso até para sobreviver, mas o que as pessoas querem fazer hoje é filme de super-herói. Esse filme mesmo, eu acho que não era um filme de super-herói, enfiaram no universo dos quadrinhos para ser. E é isso, a gente precisa de bons filmes para assistir, a gente precisa de bom cinema. E Coringa é bom cinema, é um dos melhores filmes do ano. Eu gostei muito. Eu estou ainda impressionado com a atuação do Joaquim Phoenix. Impressionado é a palavra. Você concorda comigo e acha que os filmes de super-heróis estão realmente matando o cinema? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu vou ler, responder alguns de vocês. E é isso, se inscreve no canal, segue o Nerd Rabugento e se torna membro do Clube dos Rabugentos, que é algo muito importante. Se você chegou até aqui, se está assistindo até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, eu também não se inscreve. Quero nem saber, não quer se inscrever, não se inscreve. Eu não vivo de likes, eu não vivo de inscritos, eu sou uma pessoa descolada da vida e é isso aí. Não quero que você me siga, não. Me segue, não. Fiquei bravo agora. Fiquei bravo agora.